Do livro Magma que ficou, de João Mendes Rosa Jamais te perguntei o nome Pois bastou a geometria desse olhar E o latim de um verbo titubiante Para figurar a aura que te torna quem acredito que sejas veramente A verbo a tua identidade A respiração da Madre Silva por abrir E os mistérios dos campos bravios Pois ainda hoje, ignoro como te chamas E não tenha mais leve intenção de o querer saber algum dia